Fure! Minha verdade é o meu lugar! Vem me dizer e em quem acredita... O dia verdadeiro é o meu jogar, o dia verdadeiro é de acreditar O dia verdadeiro é o meu jogar, o dia verdadeiro é de acreditar Acreditar A vida é denominada, tudo pode acontecer Vem seus passos, alegria e descesa Vida logo é uma fonte roteira Alegria e descesa, vida louca pode acontecer, alegria e descesa Pode lutar, pode roteira, vida louca A mão na tua lutada Se eu moro com o cavale O que é 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 O que é que eu tenho que comprar? Cês tão voltando pra conversar Me dou a vontade Pode dizer o que fazer O que é que eu tenho que comprar? Cê tem o microfone, você? Eu não vou mudar Eu sei o que fazer NOOOOOO 1, 2, 3 Decreto do Capitão Pode ser derrubado Pode ser derrubado Minha voz two, 3 Minha ação Quero espelhar Destruição Minha voz Minha ação Quero espelhar Destruição Minha voz Minha ação Quero espelhar Destruição Minha voz Minha voz Minha doutora Desrepelho Destruição Minha voz Minha voz Quais 현 Ross No desprembolo Destruição Minha voz Minha towns Quais 현 Ross Destruição 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL SELECT A CIDADE NO BRASIL Muitas inocentes! Polítas sofrer nesta coleira! Coleira! Fultonates! Facinas artistas! Que mockurity marks? 잘�idским paper. Funt fucks. Funt fucks. Funt funt bullings! Funt fucks. Fight fucks. Funt fucks. Climb16's. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.